Oi, meus amores! Gente, tudo bem com vocês? Aqui é início de tarde e noite, né, nego? É início de tarde que eu falo. É início de tarde, gente, eu vou botar um feijão no fogo agora, né? Porque hoje a gente não comeu feijão, né? Hoje, no meio-dia, eu fiz uma calabresazinha frita com arroz e só, né? Porque eu fiz um bolinho aqui pra Catiara que eu vou soltar o vídeo, né? E agora eu resolvi botar um feijão no fogo. Aí o raposo acendeu ali o fogo e eu vou mostrar pra vocês, tá? Então é isso. Assim, aí eu vou mostrar também pra vocês. Aí, gente, eu vou fazer um feijãozinho com bucho dentro, uns pedacinhos de calabresa. E eu vou jogar também os pedacinhos de bucho, uns pedacinhos de carne seca e vou jogar uns pedacinhos de calabresa. E o fogo já tá ali tinindo já e eu vou levar pra lá agora a panela. O amor está aqui, ó, feijãozinho com bucho. E agora eu vou... Ó, o foguinho tá aqui, ó. Vou botar aqui pra escaldar. Vou botar limão aqui dentro. Aí, gente, ó, o iniciozinho de tarde, tá vendo? Ó, finalzinho de tarde, no caso. Não é início de tarde, não. Finalzinho de tarde. Fogãozinho ali, ó, pegando a fumacinha subindo, ó, que coisa boa. Aí, meus amores, ó. E o fogo, ó. Ó que beleza. Aí eu vou escorrer aqui pra botar um feijãozinho no fogo. Vou fazer um arroz. Aqui não tem tempo duro, não, pra cozinhar na fogalinha, não, viu? Você baixa até lenha, ó. E aí essas panelinhas aqui, né? Tô usando. Ó, gente, a Catiara chegando lá da casa de banho, ó. Oxi! E ela já veio com outra roupa já, ó. Ó, que coisa linda! Sua banana? Ó o Marcos ali, ó. Ó o Marcos. Não, só lavar. Deixa eu baixar meu celular, bonitão. Ó o Marcos ali, ó. Ai, gente, a bonequinha que a gente... Que a gente deu pra Catiely, ó, no aniversário dela hoje. Não foi, mãe? Foi, mãe? Foi, mãe? Lê. Ai, aí, ó. Filha e mãe. Fica, gostou, mamãe? Mostra, bonequinha. Mostra. Aqui. Gente, hein? Ai, velho. Tá vendo? A panelinha tá aqui, tá aqui, ó. Tá pegando impressão, ó. Aí, agora eu vou... Vou lá dentro. Vou jogar uns machi... Vou descascar uns machi... Pegar uns machi pra descascar. E vou jogar dentro do feijão uns machi... Tem quiabo, mas eu acho que não vou jogar quiabo, não. Vou jogar só uns machi de um mesmo. E vou fazer uns temperinhos. Aqui, meus amores, eu já machuquei um alhozinho com arroz. Tem um gás, viu? Mas eu quero cozinhar no fogo a lenha. Comida no fogo a lenha é mais gostosa. Vou machucar aqui, ó. O tempero do... Eita, a gente vai estar balançando o meu tripé, gente. Tá perfeito. Não tá, não. Já vai, Catiely? Deixa eu machucar a camisa pra derrubar o meu tripé. Aí eu vou machucar aqui, ó. É cinco dentes de alho, porque eu sou dessas. Meu negócio é assim. Teve lenha, eu cozinho qualquer hora. Olha aí. Então, já machuquei aqui o alhozinho. Aqui, ó. Pimenta do reino comi um colorau, que eu vou usar no feijão. Ó. Aí eu vou cortar aqui dentro desse alho aqui, ó. Cebola roxa. Aham. E esse fogo tá lá, gente. Tava bonitão. E agora... Botei aqui uma cebola roxa. Baianinha, você põe todos os temperos do seu feijão, é esse. Vou botar tomate, coentro. E eu nunca perdi feijão por colocar nada disso. No feijão meu, nunca azedinho. Aqui, ó. Aqui, ó. Cimentãozinho, eu amo no feijão. Aqui. O tomatinho, bebê. É, neném. Aqui, ó. O tomatinho. Aí eu vou reservar aqui. Gente, também tem... Vou botar coentro, né? Que tá lá dentro. E... Eu não consigo ver se eu consegui ver aqui, né? Eu vou descascar aqui o... O machin. Aí, meus amores, eu vou descascar o machin. E volto com vocês, tá? Ó. Aí, esse é aquele que tem bastante espinho, tá vendo? Espinho não, né? Aquele negocinho aí eu nem vou raspar. Eu faço assim, ó. Vou cortando com a faca porque é grande. Aí, daqui a pouco eu volto com vocês. Aí, gente. Ó, ignora minha panelinha feia, né? Ó. Já lavei aqui os machin. Tá vendo? Ó. Vou cortar no meio. Esse aqui eu abri no meio. Vou ter que ter no meio. Ó. Olha. Fazer nossa janta. Ó. Já tá lavado. E é isso. E o fogo tá ali, ó. Muito branco. Oi. Ó. Cortadinho. Eu achei muito no chão. O temperinho aqui tá pronto ou eu vou... Peraí que eu quero. Eu... Eu achei um... Eu achei uma menina que é no chão. Oi. Hum. Vou dar uma pisadinha aqui nesse temperinho aqui, ó. Mãe. Junto com o alho já tá pisado embaixo. Oi. Ele é. Ele já tá limpinho. Mãe. Hã? Eu... Eu posso pegar... Eu posso pegar? Pega, mãe. Aí agora é só esperar ali o feijão ficar pronto. Mãe. Vou botar a cabeça do reino. Tá que tá despejando aqui, ó. Aí, meus amores, ó. Isso aqui é um coentro, né? Eu congelei aqui pra não perder porque... Lá eu usava logo, né? E comprava. Sempre comprava um pé. Aqui eu comprei três. Aí eu vou botar aqui em cima, ó. E aí eu vou tampar o outro e ir pra geladeira. E já tem mais um que veio da rua hoje. Que eu mandei trazer pra não ficar sem coentro. Porque eu ainda não tenho coentro plantado, né? Ferreira um bom, gente, aqui, ó. Um arrozinho no alho. Ó. São quase 8 horas da noite. Eu tô aqui, ó. Eu gosto, tá? Aí eu vou ali pegar a água. Gente, ó. Tá vendo? Tem um gás. Eu gosto de mostrar porque... Ai, Bahia minha cozinhando quase 8 horas da noite. Não tem um gás, ó. É porque eu gosto mesmo. Eu vim aqui. Eu vim aqui, gente. Que eu vim pegar o sal pra colocar no arroz. Então, amores. Está aqui, gente, ó. A jantinha pronta. Tá vendo? O machixe, ó. Eu botei no feijão depois eu tirei, né? Quando cozinhou pra não esbagaçar. Tá aqui o feijão, ó. Feijãozinho com bucho. Com calabresa, ó. Com as beirinhas de chá. Com as cascas do alho. Tá vendo? Ó. O arrozinho fresquinho. E vocês sabem que horas são? São 8h20 da noite. Ó. Oi. Ih, gente. Tá aqui, ó. Então, meus amores. Gente, hoje é outro dia, tá? Ontem eu não finalizei o vídeo, né? Não mostrei comendo. Eu mostrei comendo lá no meu outro canal, né? Pra quem não sabe do meu outro canal. Chegou novo aqui. Eu tenho outro canal, né? Que é comendo de mão com baianinha. Então, gente. Aí eu tô vindo aqui pra finalizar o vídeo com vocês, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Gente, se inscreva aqui no canal, tá bom? Deixa o like. Comenta e compartilha pra tá me ajudando, tá bom, gente? Então, ó. Beijos. Tchau. Tchau. Tchau.